Fala aí galera, beleza? Tamo aqui com mais uma vez no Shadow Games com Resident Evil 7. Primeiro final que eu mostrei e eu tinha escolhido a Mia. Agora batendo final novamente pela terceira vez, porque eu já bati final, essa vez eu não gravei, em 3 horas, que me deu o óculos e me deu a serrinha. Aí agora eu tô batendo final no modo normal e vou escolher a Zoe, beleza? E depois eu vou botar no modo Madhouse. E ao terminar o Madhouse eu vou voltar com mais uma gameplay fazendo Speed Room, no Resident Evil 7. Onde eu pretendo bater final em menos de 2 horas. Na realidade eu almejo 1 hora e 40 minutos, mas não sei se eu consigo, vou tentar. Mas menos de 2 horas eu garanto pra vocês o que eu vou fazer. Então já vai curtindo o canal, se inscrevendo, dando joinha aí. Liga o sininho de alerta. E... Fiquem ligados no Speed Room, que vai ser o primeiro brasileiro a fazer Speed Room de Resident Evil 7. Bem, vamos até a Zoe agora. Eu tive que usar um deles, mas tem apenas um só. Tem apenas um só. E não tem um só, mas não pode ser um só. O que o que vamos fazer agora? Não! Eu me desculpe, eu realmente estou. Mas a Zoe vai poder guiar os dois de nós para a segurança, e então eu posso voltar para você. Eu não quero ouvir isso, vocês dois de vocês, só vão! Vão! Meu lugar está aqui, com ela. Não seja ridícula. Você esquece. Eu ainda tenho um trabalho para fazer. Eu vou pedir ajuda. A Zoe está querendo rir, mas ao mesmo tempo está tentando se manter séria. Ou... Ou ela está feliz e ao mesmo tempo triste. Ou ela é... Meio psicopata. Eu não estou tentando mostrar. Como eu não sei. Como eu não sei. Eu não sei. Eu não acredito que você me escolhe. Mia não está boa agora. Mas nós podemos fazer isso aqui em uma parte. Como é? Eu quero saber o que é tudo isso. Começar com a Mia. Mia veio aqui com a Evelyn. É como ela começou. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A criança. Eu sabia que a Mia estava escutando algo. Isso. Isso é o barco que a Mia veio com a Evelyn. Meu Deus. Ele veio com isso. Vamos ver. Eu não vou voltar lá. Eu tenho que saber o que a Mia estava acutando. O que é isso? É ela. Evelyn não quer nos deixar. Não. Não. Evie. Por favor. Evie. Zoe. 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 O que é isso? O que é isso? Vai, vai, Zoe. Ups. Vai, vai. Nami. Esse aqui. Vai embora. Não. Não, não. Achei Mesmo a gente tendo escolhido a... A zoi, a gente vai parar aqui com Mia. Estranho Ahem. Ethan? Ethan! 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 Galera, parece que a partida aqui muda de novo, tá? A partir do momento que a Mia tira o Ethan do casulo, digamos assim, as coisas mudam. Eu vi que mudou, aí eu dei tentar novamente e vamos gravar. Ela me tirou e se transformou. Só que a gente não tem. Tá, achei o Speedy Cup. Eu acho que a gente tem que matar ela aqui na base de Speedy Cup. Muito leveiz. Entra aí. Vá! 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 Tá bom... Agora o meu amor... E o seu fenóvulo aí galera... Por que você quer? Por que você quer? Você fica mais ou menos aqui, e ela é bem na frente do casulo, né, e ela começa a se transformar, aí eu tipo, o que eu faço agora, o que eu faço agora, eu só dei a volta aqui, né, e na hora que eu vi que ela já tinha se transformado aqui, não tinha acontecido aquele skin que tinha mudado, aí eu já dei tentar de novo e aí vocês viram o que que rolou. Bem, vou dar continuidade aqui, né. E aí galera, estamos aqui na final, então. Então, já não, pra dar um teste pra ver como é que eu... a última pequena do skin eu cheguei. Eu também, eu também. E aí Use it! Playtime for it! Mas galera, esse é o canal Chegandinho, se quem puder curte, compartilha, se inscreve aí, vai lá no Facebook, curte também, pressiona na live, dá o sininho aí pra vocês ficarem ligados nos próximos vídeos, e eu vou tentar fazer um speedrun do Resident, não se esqueçam. Eu sou o Redfield, eu estou feliz que nós encontramos vocês. O que vocês tiverem muito tempo? Eu não posso esperar para ser feito com esse trabalho de bebê, para ir para o meu filho e meu filho. Eu te amo. Eu tenho que voltar para o trabalho. Eu te amo, Issei. Eu te amo muito. Eu estou enviando um monte de kisses. Tchau, bebê. Tchau. Umbrella. Tchau. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Tchau, bebê. 雪ie. Tchau, bebê. Tô desde meia noite jogando Bem galera Falou aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo